E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje eu tô com essa cara de doida aqui, porque hoje eu vim fazer um make inteiro com vocês, preparação de pele, olho e tudo mais. Essa semana, gente, dia 26, vai ser aniversário da Sephora e todos os dias da semana vão ter ofertas especiais. Um dia vai ter promoção de produtos de pele, outro dia de perfume, outro dia no site inteiro e eu vou informando isso pra vocês lá no Instagram. E todos os produtos que eu usar, que tiver à venda na Sephora, eu vou deixar o link aqui no box de informação e você clica nele que vai direto pro site. Pra começar, eu apertei no rosto, gente, vocês podem ver que tá aqui molhado, a Primal Water da Smashbox, que eu amo, hidrata demais a pele. E essas águas hidratantes, gente, são sempre, sempre, sempre o primeiro passo da minha maquiagem. Ou, eu falei que são sempre o primeiro passo, mas eu sou uma mentirosa, às vezes é o segundo passo. Primeiro eu passo o hidratante e depois eu passo ele, ou eu uso só ele, que já hidrata bastante. O segundo passo que eu vou usar hoje, gente, é o primer da Urban Decay, que na minha opinião é o melhor primer que eu já testei na vida, assim, disparado. Ele é branquinho, assim, e quando a gente passa, ele acaba esbranquiçando um pouco, mas ele tampa totalmente os meus poros. Ele realmente cria uma película, e ele cria uma película, assim, invisível, ou seja, é uma película que a gente sente. Porque tem primers que a gente passa e não dá essa criada de película, que é a função desse primer aqui. Ele disfarça demais os poros, e eu passo ele no rosto inteiro, bastante, gente. Na testa, eu já tenho linha de expressão aqui, eu também passo ele. Lembrando, gente, que todos os links desses produtos que eu tô usando, e se ele tiver na Sephora disponível, eles vão ficar aqui no box de informação. E onde é o box de informação, gente? Esse negócio aqui embaixo do meu vídeo, que tá aí em Ver Mais, e você clica aí, que vai pro box de informação. A base que eu vou usar é a da Kindy Siberenice, e eu acho que é o único item que não está à venda lá na Sephora, dos itens que eu vou usar aqui hoje. E base, ou eu espalho direto com a esponjinha, ou eu venho com língua de gato, assim, igual eu tô ouvindo aqui agora. E depois do acabamento com a esponja molhada, que é o jeito que eu acho que fica mais natural, e que a base se funde melhor com o rosto. A minha cor nessa base da Kindy Siberenice, gente, é a 6. E eu gosto muito de usar essa base, aliás, a minha já tá no final, por conta do tom dela. O tom dela dá bem certinho pra mim. Então, assim, quando eu tô com pressa, qualquer coisa, assim, se eu não quiser corrigir o tom de base, eu passo essa base, porque essa base dá certinho pra mim. Como eu já disse algumas vezes, eu não tenho passado base aqui, ó, no contorno do olho. Nem em cima, nem embaixo, porque eu já tenho algumas linhas de expressão, e aí se eu passo a base e o corretivo, marca demais. Então, eu opto por não passar. Aí eu passo só o corretivo. Sempre descendo a base aqui um pouco pro pescoço, pra fundir ela com o pescoço, pra ficar aquele recorte aqui da base certinho. E a esponja, gente, eu enfio embaixo da água, aperto, aperto, aperto até ela inchar, tiro o excesso de água e ainda pego a toalha e aperto em cima dela. Eu umideço a esponja até ela ficar totalmente gordinha. Mas eu não deixo ela pingando enquanto eu passo a base no rosto, porque senão fica estranho. E hoje, obviamente, eu vou passar a base aonde, gente? Na testa. Às vezes eu não mostro aqui na edição. Na verdade, Guilherme, que edita os vídeos, não mostra na edição. Mas eu só não passo base na testa, gente, quando eu tava fazendo resenha, se eu tivesse mostrando aqui pra baixo. Porque é um desperdício besta de base. Mas, obviamente, que eu passo base na testa, pé pra rua, gente. Quando eu tinha franja, eu não passava. Aí também é desperdício. Mas assim, ó, vou ficar com a testa de outro tom se eu não passar. Sempre tem comentário quando eu me maquio, que o Guilherme solta os tutoriais, vocês. Marina, não passou base na testa. Passei, gente. Passei sim, que eu posso ser ridícula, mas nem tanto. E, gente, a cobertura dessa base, ela não é rebocão, não. Então, assim, se eu quiser mais cobertura, eu volto com mais uma camada dela. Ela constrói uma camada, assim, super fácil. E aí eu passei aqui um pouquinho, que tava mostrando umas sardinhas que eu tenho aqui. Agora, eu vou passar o corretivo. O corretivo que eu vou usar é o da Nars, que eu acho que é um dos corretivos mais famosos do mundo, vendidos e tudo mais. E o link dele tá aqui no bloco de informação. E essa semana a Nars tá dando presentes pra quem compra lá no site da Cefra. A minha cor é o Custard, que é o médio 1. Esse tem um pouquinho mais claro que eu. Eu tenho outro tom aqui, que é o Ginger, que é o médio 2. Que aí ele fica bem do meu tom. Aí esse aqui ele já dá uma clareada. Vou botar só aqui no meiozinho aqui, que é onde tá a minha olheira, gente. A minha cor, que é a médio 2. Que é a Ginger. Agora, com a esponjinha, eu dou o acabamento. Descendo. E eu vou descer aqui bastante, que é pra aumentar a cobertura da minha base. Aliás, porque essa maquiagem que eu tô usando aqui é uma maquiagem real, gente. Eu tô indo pra rua. Se você me acompanha no Instagram, você vai ver pra onde eu vou. Se você não me acompanha, vai virar um segredo pra você. Mas ainda dá tempo, porque no caso eu tô gravando esse vídeo domingo de noite e hoje é segunda. Se você for lá no meu Instagram, não deu 24 horas. Você vai ver no Stories onde é que eu fui com essa maquiagem. Chega que eu fiquei sem ar. Mas é isso. A cobertura desse corretivo é sensacional. Aliás, se eu fosse você, eu ia lá no Instagram mesmo. Não é querendo deixar ninguém curioso. Mas eu tô indo encontrar algumas pessoas que vocês adoram aqui do YouTube. Agora eu vou usar pra selar isso aqui tudo, sempre tirando o excesso. Aí você tira o excesso e não dobre novamente. Vou vir com pó da Laura Mercier, bastante aqui abaixo dos olhos, pra selar. Pra parar esse corretivo aqui no lugar. Pera aí, gente, que eu vou passar bastante. Daqui um pouco eu varro ele. Se você não selar, esse corretivo vai craquelar e ele vai se unindo nas suas linhas de expressão. Se você tiver, eu aposto que você tem, eu não sei que você seja muito jovem. E aí não vai ficar bonito. E eu só vou selar essa área do corretivo porque a minha pele já é muito seca. Ó, agora eu vou vir e vou tirar todo o excesso desse pó, viu? Sempre tire, porque depois estoura na foto. Mesmo que o pó não estoure, se você tiver o excesso de pó aqui, eles vão tirar a foto e você vai ficar parecendo o quê? Passou farinha, gente. Não passe vergonha. Tire o pó daí. De contorno, gente, eu vou usar esse kit que eu acho que ele chegou agora no Brasil. Se ele tiver chegado, eu vou deixar o link dele aqui no box de informação, porque ele compensa muito. Porque vem cinco itens da Benefit e o preço dele sai muito mais em conta do que se você comprasse unitário. E ainda tem lançamentos aqui, gente, que é o Gold Rush, que é esse daqui, que eu acho que ele no Brasil está chegando agora. Vou usar o Hoola, que é o contorno dessa paleta. E o contorno, gente, se eu passo base, eu passo contorno. Porque quando a gente passa a base, a gente faz o quê? Deixa a cara da gente parecendo uma máscara. Se você não faz contorno, não volta com a sombra do seu rosto, você vai ficar parecendo um fantasma. Passo sempre aqui no contorno da testa aqui, porque contorno também não é universal para todo o formato do rosto. E no meu formato de rosto, para o meu rosto ficar mais harmônico, eu escureço essas duas laterais aqui. Como o blush é o meu favorito da vida, gente, esse blush fica maravilhoso. O meu, eu estou com dó, porque eu estou com medo dele desmontar aqui, porque ele já comeu mais da metade dele. E o blush, lembre-se sempre de dar uma risadinha aí. E onde parar mais alto, você deixa o blush. Só que você não pode passar o blush e concentrar ele aqui que nem uma bola, porque você não é palhaça, né? Pelo menos eu acho que você não é. Então você pega e puxa ele para cima do contorno. Vai fundindo ele com o contorno até os dois virarem uma coisa só. O blush eu sempre venho com um pouco aqui agora, porque eu penso que eu sou garota praia, né? Tem tempo que eu não vou à praia, gente. Porque agora São Paulo está um gelo. Mas agora eu sou exibida, eu moro perto da praia, eu tenho mais chances de ir à praia. Vou preencher minha sobrancelha com esse kitzinho aqui da Benefit. O meu é na cor 5 e eu vou usar a cor mais clara. Como eu tenho micropigmentação, que aliás eu estou pensando, gente, seriamente em tirar para deixar minha sobrancelha mais fina. Se você souber alguém aqui em São Paulo que tira, eu não tenho certeza que eu quero tirar, mas estou pensando sobre esse assunto, que eu acho que eu vou afinar minha sobrancelha. Me avisa se você souber alguém que tira micropigmentação aqui em São Paulo. Aí com a cor mais clara, eu prendo toda a sobrancelha, depois eu volto com o pincel e dou só uma esfumada assim. Agora só para não dizer que eu não vou usar sombra, gente, eu vou passar, deixa eu ver aqui, vou passar essa daqui, ó. Redevil da Naked, que em quesitos de cores, gente, eu acho que é a paleta que eu mais gosto, assim, a combinação dela é incrível. Eu começo com o pincel de esfumagem, sempre enorme assim, mas também porque eu tenho muito espaço aqui, ó. Se você tiver menos espaço, você tem que passar com o pincel menor, porque senão na hora que você esfumar, a sombra vai rir bem aqui em cima, ó. E eu gosto sempre de usar esses tons quentes quando eu uso sozinho, assim. Mesmo quando uso com outras sombras, eu também gosto de usar sombra com tom quente, eu não gosto muito de sombras frias, não. E aí eu uso essa sombra só, ó, vou esfumando e esfumar é mão leve, gente. É vai e vem, vai e volta, volta e vai, roda, roda, pio da casa própria, você vai fazendo isso aí, porque o importante é não ficar marcado, ó, sumiu com a marcação e pronto. Mesma coisa do outro lado, obviamente sempre tentando manter o quê? Os dois lados iguais. Não se atenha, gente, muito a isso, é igual delineado. Se você ficar tentando deixar os dois lados perfeitos, se você ficar três horas maquiando, você não vai chegar. Então assim, é bom que fique parecido, idêntico, não precisa não. E esfumado pra mim agora é sempre assim, ó, jogando pra fora, porque eu gosto desse efeito do esfumado infinito. Então com o pincel quase limpo assim, ou um pouco sujo, defende do seu referencial, você vai jogando aí pra fora. Vou pegar o mesmo pincel que eu usei pra preencher a sobrancelha, e vou pegar a Enfuego, que é um marrom mega avermelhado, e eu gosto muito dessa sombra aqui embaixo dos olhos, assim, ó. Essa sombra avermelhada, gente, eu vou aplicar aqui abaixo, ó, abaixo mesmo do olho. Não é rente, assim, ó, pra deixar uma esfumada aqui. E eu tô aplicando com o pincel de esfumar sombra mais preciso mesmo. Agora eu vou vim com o Fix Plus, e aí eu vou passar bastante no meu rosto, pra tirar o efeito do pó, a maquiagem durar e tudo mais. E quando você aplica algo molhado, depois que você aplicou a maquiagem, não faça nenhuma expressão, porque aonde você fizer, ele vai marcar. Então eu vou aplicar aqui, e eu já fico com o leque, que eu abano até meu rosto secar inteiro. Agora com o rosto quase seco, ainda não tá seco, eu vou usar esse iluminador, ele é da Smashbox, gente. É um kit que vem três iluminadores, e eles são lindos. Eu vou usar o do meio, que é o mais dourado. E, ó, eu aplico o iluminador sempre aqui, e eu sumo com ele aqui na raiz do cabelo, fazendo esse C aqui, e vai desaparecendo. E eu aplico ainda com a pele úmida, que ele ajuda a fixar mais, e ele brilha mais ainda. Iluminador, você tem que ir pulindo ele. O restinho sempre eu vejo no nariz aqui, ó. Agora eu vou aplicar Curvex, que eu gosto sempre de aplicar Curvex, antes de aplicar o rímel, por quê? Porque os meus cílios não são tão pra baixo, mas eles são mais retos. Aí o destaque é muito maior. E vou usar como máscara a Bang, da Benefit, que é uma das melhores máscaras que eu já testei na vida, assim, disparado. Ela dá um mega, mega efeito. E ela é muito resistente à água, então, assim, até pra tirar dá um trabalhinho, mas ela é muito resistente. Não é à prova d'água, né? Aquela máscara impossível de sair, não, até porque eu odeio máscara à prova d'água. Uma camada dela já tá incrível. Mas eu vou aplicar mais, né? Porque eu não sou obrigada a andar com o cílio murcho por aí. E como batom, eu vou usar o Backtalk, que ele é da Urban Decay. Que ele é um nude acinzentado, rosinha. Que ele é maravilhoso, ó. Ele é muito pigmentado, gente. E ele dura muito na boca. E é isso, gente. Assim ficou a make. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já testou algum desses produtos, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Vou compartilhando com vocês lá pelo Instagram essa semana inteira todas as promoções da Cefra. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui e deixa seu like. Beijo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri